Música Jovem Reprodutivo por Cento Aje Timor-Leste, tuir dados, Direção Geral e Estatística. Dados Demografia Timor-Leste Ratudu, jovem roidade reprodutivo e Timor-Leste por Cento Botliu e a região Ásia-Pacífico, o porcento 3.3, compara o nação Amigo Sira. Diretor Direção Geral e Estatística Elias dos Santos Ferreira explica, o porcento ne participação fetonien e a vida política, boa governação no selo tan. Feto e a Timor-Leste contribui para o desenvolvimento, tamba feto porcento tolnulo resinvalu, ralaocnar e a parlamento nacional, porcento sanulo resinlima e a penitele, no porcento sanulo e a ffd tele. Igualdade em igreja para o controle, contribuição é importante para o país. Tanto no Idané e depois ligamos o NBMA que é educado, o NBMA é educado, então se o NBMA é educado, planeamento familiar nos dias, liga o Moris Lomor Mostico, que não se liga o NBMA é educado. Tanto no Idané é importante, e assim ganha experiência mostro na região, mesmo na região de Malécia, e a Filipina se colhe o livro sobre transferência para a campanha, portanto a contabilidade, ouência, participação feita no desenvolvimento do país. Tanto no Idané é importante, tamba, os três agressores no NBMA é educacional, área de saúde, e o livro, o município é importante, então se colhe o livro sobre grupos de idade produtivo, tanto jovem 15 e 24, e depois 15 e 64 anos, então se ele está arrebatado, se o NBMA se apresenta, ele tem fertilidade, ele tem declínio, a túnel, mas bem, se as é região, se está 3.3, é um país que se elevou 1.2, 1, portanto, então se as. Representante interina, UNFPA Timor-Leste, Domingos Bernardo Ateten, razão híli direção geral estatística, no SCAP, onde apresenta dados demográficos, livro e a área de educação, saúdi, economia, no SCELU, tan, tamba, belihalo mudança, para crescimento econômico, e a Timor-Leste. É importante ter, é, para nós, muito, é, 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 antes de direção geral da estatística most lança relatório na região Rua Rua Nulu, Hatudo Labarico Porcento, Hat Nulu, Resinvalo e Timor-Leste, Semoris e Helena Pobreza, Tambabarax Dauk Acesa Educação, Saúde Bemos no Saneamento Gasparinha de Souza, Adérito Siménez ZMN